Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para trazer para todos uma mesma informação relacionada com a experiência de ter encontrado o carro que foi roubado no dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, Cristier, minha filha mais nova, junto com o Gabriel e mais uma outra pessoa aqui da comunidade, da base, eles foram para a casa de Janine e Gustavo e pararam o carro embaixo e eles foram abordados por duas pessoas na moto, uma delas armada, apresentou a arma contra o Gabriel e levou o carro da Cristine no caso. Então esse carro foi tomado de assalto com várias coisas dentro, vários produtos de revenda e um instrumento musical e tudo mais e algumas coisas do casamento da Cristier que aconteceu no sábado, exatamente na mesma semana desse acontecimento. Teve uma situação que ficou muito bem definida, foi a consciência para nós de que o carro, como tudo, pertence a Deus. E naquele momento ele estava mudando de mãos, mudando de posse momentaneamente. E Deus permitiu aquilo por qualquer razão, até mesmo para avaliar e medir aquilo que está nos nossos corações, o nível de apego às coisas materiais. E aí eu achei muito interessante porque a Cristine teve uma atitude bem bacana de crer que Deus ia fazer qualquer coisa e uma delas poderia ser trazer de volta o carro. Com isso, todos se mantiveram perfeitamente calmos, foi muito importante a gente reconhecer que Deus deu um livramento muito grande, porque uma situação em que um carro ou qualquer outro bem é tomado de assalto, qualquer coisa pode acontecer, inclusive a morte das pessoas. Não aconteceu nada disso, então ficamos muito gratos a Deus pelo fato de aquilo ter ocorrido daquela forma, mesmo com a perda do carro. Muito bem, conservamos a paz, a tranquilidade, o casamento veio no sábado, tudo tranquilo. E agora nesta semana, na terça-feira desta semana, aconteceu um fato impressionante e é isso que eu quero estar enfatizando nesse vídeo. Foi o seguinte, eu tenho o hábito de vir todo dia de Vila Velha para Vitória, saindo de casa geralmente no horário de 6h40 até 7h. Na terça-feira, por algum motivo, eu fiquei fazendo algumas outras coisas e saí de casa por volta de 7h30. E peguei um trânsito um pouco embaraçado e tal. E o tanto que eu cheguei na terceira ponte para vir para Vitória, mais ou menos por volta de 8h, 8h05. Num dado momento, eu dirigi no carro, na margem da esquerda, bem na mureta que divide a ponte, e para outra mão, a mão da esquerda, a mão que vem de Vitória para Vila Velha, eu notei, a uma certa distância, que vinha um carro muito parecido com o Fielder, o Corolla Fielder Prata. E eu me detive naquela imagem, naturalmente, que prestando atenção no que eu estava na minha direção, mas observando o carro que vinha de encontro a mim, e qual foi a minha surpresa quando eu percebi que era o nosso carro. A placa era exatamente a mesma, o carro era exatamente o mesmo, a placa MYY1818. Então, eu ia para Vitória e o carro vinha para Vila Velha. Imediatamente, eu peguei o telefone, liguei para o 190, avisei a polícia que o carro estava na direção de Vila Velha. Eu tinha um compromisso para realizar em Vitória e me mantive focado no compromisso. Até porque eu pensei assim, não sou eu que vou resolver essa questão. Se Deus quiser trazer o carro de volta, Ele vai trazer o carro, não vai ser por causa de mim, mas é por causa dEle. Então, isso pode acontecer. Por isso, eu me mantive focado no objetivo que eu estava, que era de atender uma pessoa. Gastei mais ou menos uns 40 minutos atendendo essa pessoa, aqui mesmo, em Vitória. E aí, eu tinha que ir para o meu trabalho, na Serra, e pensei, Bom, se Deus me mostrou aquele carro agora, vindo para Vitória, pode ser que Ele esteja começando um processo de me entregar o carro de volta. E com esse pensamento no coração, eu decidi voltar para Vila Velha. E quando fui para Vila Velha, eu fui com duas localidades em mente, dois bairros, não vou citar o nome. E aí, atravessei a terceira ponte e fui para Vila Velha. Então, na direção de um desses bairros, rodei o bairro todo por ali e tal, e fui olhando as ruelas, olhando em volta e tal. Depois, parei numa padaria, calmamente, fui com pão e tudo mais. Mas eu vinha dizendo uma coisa para Deus. Eu dizia para Ele assim, Deus, o Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas. Então, o Senhor sabe exatamente onde está esse carro. E eu quero te pedir uma coisa, eu não quero ficar rodando atrás desse carro. Eu não vou ficar queimando gasolina atrás desse carro. E eu não vou me dar o crédito, caso eu ache esse carro. Eu quero que o Senhor me leve a este carro. Então, de uma forma assim, muito bem clara, eu deixei para ele assim, eu quero ser levado, guiado pelo teu Espírito para encontrar o carro. Aí, ainda mencionei a questão de como se fosse um carro que seja rastreado por esses equipamentos tecnológicos que hoje existem à disposição para rastreamento. Então, eu disse, eu quero assim, eu quero como num rastreamento parar, encontrar com esse carro. E aí, fui para um outro bairro, dentro de Vila Velha, e eu entrei por uma comprida avenida que corta vários bairros, e ao andar nessa avenida, eu olhava para as ruas transversais, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, até que num determinado ponto dessa avenida, muito conhecida, eu olhei para a esquerda e tive a impressão de ter visto a silhueta do carro, da lateral de um carro, porque ele estava estacionado atrás de um outro que estava na frente. E aí, aquela imagem me fez dar uma ré e entrar naquela rua para observar, para dar uma olhada. Vocês podem acreditar, eu estava exatamente em frente ao carro. Quando eu me deparei com o carro, nosso Corolla, prata, Fielder, placa MYY1818, eu tomei até um grande susto. Eu agi até como aqueles cristãos lá do texto de Atos, que estavam orando por Pedro, pedindo para ele ser solto da prisão, e quando o Pedro chegou diante deles, eles acharam que era um fantasma. Eu achei que aquele carro talvez fosse um fantasma. Mas logo caí em mim e vi que, de fato, Deus estava respondendo, literalmente, com todos os detalhes daquilo que eu pedi a ele para fazer comigo, que era me pôr diante daquele carro. E assim eu fui até o final da rua, tentando descobrir o nome dela, e fiquei atrás do carro um bom tempo, liguei de novo para a polícia, e pedi para que eles viessem, localizei o endereço, passei o endereço completo, fiquei esperando, foram uns bons 40 minutos que eu esperei, mas tudo bem. Daqui a pouco chegaram quatro viaturas, e a polícia, então, foi lá, abordou o carro, e tudo mais, e a conclusão que eles tiraram é de que ele tinha sido desovado ali. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele olha especificamente para cada um de nós, Ele sabe os detalhes a nosso respeito, e é uma forma de Ele mostrar para nós como Ele cuida de nós. Mas, num detalhe, as pessoas poderiam dizer para mim assim, poxa, como Deus é bom, né? Ele entregou o carro de volta, eu diria. Ele não é bom só porque trouxe o carro de volta, Ele é bom porque Ele é Deus, com carro de volta ou sem carro de volta. Mas um fato é que houve um grande milagre. É impossível alguém sair de uma localidade como Vitória, atravessar uma ponte, andar por vários bairros, Vila Velha tem diversos bairros, ruas, muitas ruas, e muitos locais que poderiam ter sido utilizados para deixar-se um carro, ou para estar um carro andando ali. E encontrá-lo assim, estacionado, debaixo de uma árvore, como se tivesse até guardado ali, na verdade, ele estava desovado ali. Eu atribuo isso a um grande milagre de Deus. É uma espécie de monitoramento, que nós sabemos que Deus está vendo todas as coisas. Então, assim como Ele sabia onde estava aquele carro, e pelo fato de crer e saber que o Espírito dEle habita em mim, eu percebi que a conexão do meu Espírito com o Espírito Santo, e com Ele que vendo tudo, Ele me levou até aquele carro. Não foi por causa de mim, não foi a polícia que achou, mas foi Deus que quis mostrar em detalhe, numa particularidade, como que Ele cuida de coisas pequenas, ou grandes ou pequenas, detalhes, mínimos detalhes. Ele nos conhece individualmente, sabe por cada situação que a gente passa, portanto, Ele mesmo sendo Deus que é, os olhos dEle estão postos sobre nós, observando cada um dos detalhes. Então, é um testemunho para dar glória para Deus. Não fui eu que achei o carro, mas foi Deus que me levou até o carro. E a Ele, então, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém.